E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma dica muito legal que eu tenho certeza que você vai curtir. Nesse vídeo você vai aprender a como colocar uma música no seu perfil do Facebook. Dica simples, rápida, mas que com certeza vai personalizar a sua rede social e mostrar para as pessoas que você tem como amigos e que te seguem por lá, qual é o seu gosto musical. Confere aí na tela. Bom pessoal, então para você poder colocar uma música no seu perfil do Facebook, muito simples, vou mostrar para vocês hoje o passo a passo completo. Você abre o Facebook no seu celular, seja ele Android ou iOS, e vai clicar aqui no menu dos três traços. Clicou, vai clicar aqui na primeira opção com o nome Veja Seu Perfil. Agora você vai acessar aqui então o seu perfil, aqui você vai descer. E aqui abaixo de publicações você já encontra aqui essa guia com os atalhozinhos, tá? Olha só que legal. Então você vai rolar aqui e vai clicar em Música. Clicou em Música, agora você vai clicar aqui em Mais para poder adicionar uma música. Agora aqui você chega na parte para pesquisar a música que você deseja adicionar no seu perfil do Facebook. Então aqui você tem os estilos de música, tá? Vou clicar aqui por exemplo em Feliz Natal. Ele lista para a gente as músicas aqui de Natal que nós podemos colocar no nosso perfil. Se você clicar em Explorar, ele vai listar todas as categorias para você. Se preferir, você pode clicar aqui para pesquisar a música. Colocar por exemplo o nome do cantor ou o nome de uma música que você deseja adicionar no seu perfil. Então eu coloquei aqui o nome de um cantor. Ele já dá aqui como primeiro resultado o nome do artista. Eu clico em cima. E agora ele lista todas as músicas desse cantor. Então aqui pessoal, depois que você escolhe a música é só você clicar sobre ela. Após isso você pode ver que ela já está selecionada aqui. Você pode voltar. E aqui ele já lista para a gente as músicas que nós adicionamos, tá? Você pode colocar quantas você quiser. Agora aqui você pode selecionar uma delas, tá? Clica aqui nos três pontinhos. E aí você pode clicar aqui, ó, Fixar no perfil. Já mostra aqui que a música foi fixada. E aí dá uma olhada aqui logo abaixo aqui do teu nome. Mostra aqui a música que você adicionou no seu perfil. E se a pessoa tocar aqui, a música começa a ser reproduzida. Tá? Olha só que legal. Uma vez a música adicionada, você pode clicar aqui nos três pontinhos. E aí ele te dá as opções aqui, tá? Para você visualizar a página do artista. Trocar a música por uma outra. Caso você queira fazer alteração. Ou desafixá-la do perfil. Ou até mesmo excluir essa música do seu perfil. Então como vocês viram, é muito simples. Muito fácil. Queria trazer para vocês hoje o passo a passo completo. Espero que você tenha gostado do vídeo. E dessa forma de personalizar o seu Facebook. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. E não se esqueça de se inscrever. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. E se não for pedir demais, segue a gente também no Instagram. É só buscar por TT Tutors que você encontra o nosso perfil. E pode nos seguir por lá também. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. E tchau, tchau.